Fit Dance Style, que é a parte de varejo e roupas, porque a gente sabia que a gente tinha que criar um ecossistema de dança. Que um alimentasse o outro. Um alimentasse o outro. E ecossistema é uma das grandes palavras hoje em dia do momento. Todo mundo quer criar ecossistemas, criar comunidades. Foi isso que a gente criou. Então, o professor de Fit Dance, por exemplo, ele pode comprar roupas da Fit Dance com um preço melhor e revender para o aluno e ganhar dinheiro com isso também. Então, você vai criando o Lifestyle. A dança é Lifestyle, né? A roupa é o equipamento do dançarino, por exemplo. E aí, a gente precisava potencializar isso. Então, na época, a gente não tinha dinheiro para comprar mídia, para fazer tráfego pago, como as pessoas falam hoje, ou comprar mídia. Então, a gente é bom de conteúdo. Então, vamos criar nossa própria mídia. Então, a gente criou uma rede de conteúdo de canais e diversas redes sociais, que esse foi se tornando algo poderoso. Mas aí, a gente utilizou uma estratégia, uma estratégia que eu acho que é bem atual, que é Brand as Creator. É uma marca que se posicionava como um creator. Então, todo mundo... Ah, o Fit Dance, o canal, influenciadores de dança. Então, a gente se posicionava com isso e o público consumia a gente de maneira mais natural. Se você se posiciona como uma marca, a pessoa, ah, mas é uma marca, eu tenho que comprar eles. Não, a gente era próximo do consumidor. Então, nossa estratégia de conteúdo era uma estratégia de conteúdo orgânica. Então, a gente conseguiu criar bilhões de views sem investir um real em mídia. Então, tornou uma marca poderosa, a maior audiência do mundo, sem você investir um real em mídia e tráfego pago. Então, só com estratégia. E isso foi alimentando todas as vertentes da empresa. Você acha que, durante a pandemia, rolou uma virada de chave no consumo dessas danças? Principalmente com a vinda do TikTok, desses aplicativos voltados mais para a dança mesmo. Teve essa virada de chave do consumo da dança? Com certeza. Eu acho que, com o TikTok, mais pessoas começaram a gerar conteúdo de dança. A dança, definitivamente, foi o carro-chefe ali de virada do TikTok, no momento. E com a dança e o conteúdo curto, não somente o TikTok, o conteúdo mais curto, de 15 segundos, 30 segundos. A pessoa também começava a dizer, ah, pô, isso aqui eu consigo dançar também porque é só 15 segundinhos. Então, mais pessoas começaram a se desafiar a fazer a dança, a dancinha. Ficou mais simples também nesse sentido. Então, mais pessoas, a popularização da dança através do conteúdo faz com que pessoas que tenham vergonha de, ah, não vou... Muita gente não dança por vergonha. Não é porque não gosta. Então, quando você via um amigo dançando na internet, até homens, por exemplo, pô, tá dançando. Aí, isso ajudou bastante a polarizar o negócio e muitas pessoas dançarem. Mas, antes até do TikTok, eu acredito que, dentro de academias, muita gente já dançava. A gente já tinha... A gente tinha até uma audiência ainda maior antes da era do TikTok. O YouTube realmente tinha uma audiência muito poderosa, né? Muito tempo atrás. Foi migrando. Rapidamente, a gente viu que o TikTok ia ser uma grande ferramenta nova. A gente se posicionou no TikTok. Hoje, a gente deve ter, sei lá, quase uns 10 milhões também de seguidores no TikTok. No YouTube, eram perto de uns 20 e poucos milhões. Então, a gente foi entendendo que aquilo ali era mais uma ferramenta para a gente atingir mais pessoas. As pessoas mais jovens começaram a dançar. Por exemplo, se você olhar dentro de uma academia, quem dança é um público um pouquinho mais velho. Já na internet, é um público mais novo. Então, a gente conseguiu pegar mais gente. O TikTok ajudou bastante nesse sentido aí. E começou a dar coragem para pessoas querendo dançar. Acho que a Fit Dance deu aquele peso de poder no mercado, de realmente de uma empresa, de mostrar que a dança era muito profissional. E o TikTok deu esse peso ainda. E saiu uma matéria na Forbes esses dias com as profissões do sonho do brasileiro. Você falou das profissões que eram médico, advogado e arquiteto. A terceira profissão do sonho do brasileiro é ser dançarino agora. É verdade. Isso eu tiro muito pelas crianças, pela geração que está chegando. Eu tenho um filho de seis anos. E eu converso muito com crianças, tem bastante na família. E eles falam, meu sonho é ser streamer, meu sonho é ser youtuber, meu sonho é ser TikToker. Mudou a cabeça mesmo com o consumo desse tipo de conteúdo. E que bom que vocês fazem um conteúdo que é super profissional. Que a gente, como mãe, como uma pessoa, como adulto, não tem problema nenhum em deixar meu filho consumir. Porque é um conteúdo, como que chama? É friend, family? É family... Family friendly. Isso. Family? Friendly. Friendly. Então é um consumo bem profissional. E que a gente realmente entende o porquê alcança tantas pessoas. E que a gente tem um consumo bem profissional. E que a gente tem um consumo bem profissional. E que a gente tem um consumo bem profissional. E que a gente tem um consumo bem profissional. E que a gente tem um consumo bem profissional. E que a gente tem um consumo bem profissional. E que a gente tem um consumo bem profissional. E que a gente tem um consumo bem profissional. E que a gente tem um consumo bem profissional. E que a gente tem um consumo bem profissional. Obrigado.